Hino Gravações, vem empurrando qualidade Você que tá na frente do paredão, empina a bunda bebê, chegou azulão É a vem que tem assunto, nós cria, não copia, viagem na onda Já mostra gravações Tem que você gosta muito, tem que você gosta muito Fica com a bunda no saco, basta com a bunda no saco, fica com a bunda no saco Vai ser loucura, pumba la pum, pumba la pum, pumba la pum, pumba la pum Igual Gravações.net Gosta do caralho, pumba la pum, pumba la pum, pumba la pum, pula, 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 vai, 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 vai Pumba la pum, pumba, curuja gravação Gosta do caralho, pumba la pum, pumba la pum, pumba la pum, pula la pum, pula, pula pu, via, via, via Sabe que eu sou desbloqueada, me leva pra tua casa Me botar na tua cama e começa a penetrar Sabe que eu sou desbloqueada, me leva pra tua casa Me bota na tua cama e começa a penetrar Vem me macetar, vem me penetrar, vem me machucar Vem me colocar, vem me macetar, vem me penetrar Vem me machucar, vem me colocar Vou te machucar, vou te colocar Vou te machucar, gostosa do cara Vou te machucar, vou te colocar Vou te machucar, gostosa do cara Vem, vem me botar, vem me machucar Vem, vem me botar, vem me machucar Vem, vem me botar, vem me machucar Vem, vem me botar Viola, viola, viola AL Produções, Escuridão Paredão Golzinho do Lopes Imagine aí ratona, essa putaria no paredão Preta, ai gostem, eu rei isso Que putaria é essa no pistão, rapá Agonia hein Quem mandou cê dá, maconha pra ler Quem mandou cê dá, maconha pra ler A ler ficou chapado e agora quer Fudei, fudei, fudei Vem, vai, vai, vai Cadê him, fudei? Fudei, 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 fudei Gostosa do caralho Fudei, 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 fudei Foder, 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 foder Viola, viola Subaço Musur Você sabe que eu gosto, eu sou apaixonada Fumando a K.S. Fumando a empresada Eu vou foder chapada Foder, foder, foder Eu vou foder chapada 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 Imagina aí ali, essa puta ali no paredão Curuz da gravação Ela joga xereca Ela joga xereca Vamos criar que se envolve Ela joga xereca Ela joga xereca Ela joga xereca Ela joga xereca Joga xereca Joga xereca Igor Gravações.net Ela joga xereca Ela joga xereca Vai, vai No mesmo, no mesmo No mesmo Ela joga xereca No mesmo No mesmo No mesmo Ela joga xereca Pra quem se envolve Viola, viola, viola Vai novinha, blogueirinha Joga na bunda pra cima Ela gosta de hoje Então senta sem parar Fica de quartão Azulão que vai botar Fica de quartão O Ale que vai botar Fica de quartão Preta High que vai sentar Fica de quartão E o Risque vai sentar Vou machucar Vou machucar Vou machucar Vou machucar Vou machucar Vou machucar Vai, vai, vai Vou machucar Machuca, machucar Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca A L Produção Vou machucar 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 Isso, gostosa Isso, devagarinho Vou machucar 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 Vila, vila Vamos já gravar Só queria ficar um avém, mas aí me apaixonei Vem me chamar de safada Safada, vou jogar xereca na sua cara Na sua cara, vou jogar xereca na sua cara Na sua cara Joga xereca na vara, joga xereca na minha cara Ela joga xereca na vara, ela joga xereca na minha cara Vou jogar minha xereca na sua cara Xereca, joga a xereca na vara Ela joga a xereca na minha cara Joga a xereca na vara Viola, Viola, que putaria é essa, eu rei Tô aqui pra fazer valer, azul Ah, fiz veidinha, vai Fica de quatro, na vara Fica de quatro, na vara Fica de quatro, fica de quatro Isso Fica de quatro, fica de quatro Vai, vai, vai Fico de quatro, fico de quatro Fico de quatro Ela fica de quatro Vai, 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 vai Ela fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ela fica de quatro Vai, 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 vai Soca tudo vai, soca tudo vai, caralho Soca tudo vai, caralho Gustoso